Podocarpus Podocarpus Acabou o mistério! Podocarpus é um género de conífera cuja família Podocarpace remonta ao período Permiano, entre 298 e 252 milhões de anos atrás. O nome tem origem do grego pos, que quer dizer peixe, e karpos, que quer dizer fruto. Podocarpus 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 são uma espécie de folho perene que podem ser arbustos ou árvores, geralmente entre 1 metro e os 25 metros, mas que quando árvore pode atingir os 40 metros. A casca pode ser escamosa ou fibrosa e descasca em tiras verticais. As folhas são simples e achatadas com nervura no meio e geralmente sobre o comprido e com psíolo curto. As folhas crescem de forma espiralada em relação ao ramo. São também geralmente lanceoladas e lineares, ou às vezes lineares elípticas. Contudo, em algumas espécies pode ser lanceolada larga ovaladas ou quase elípticas. As folhas mais novas podem ser mais largas do que as folhas adultas, mas com forma semelhante. Os estomas situam-se geralmente na parte inferior da folha, junto à nervura. O podocarpus geralmente tem uma planta macho e uma planta fêmea, com os cones de pólen masculinos e cones de semento femininos em plantas individuais e separadas. Mas existem algumas espécies com o sistema sexual masculino e feminino na mesma planta. Os cones de pólen são longos e têm uma forma alongada. Os microsporófilos estão dispostos em espiral ao redor do cone. Os cones de sementes são bastante modificados e as escamas incham e fundem quando atingem a maturidade. Esse cone tem duas a cinco escamas em que apenas a mais alta, ou raramente uma ou outra mais abaixo, são férteis. Cada escama fértil possui um óvulo apical. As escamas não férteis unem-se, incham e fundem-se, formando um recetáculo suculento, geralmente de cores vivas, como a laranja, o vermelho, o azulado. Cada cone costuma ter uma semente, mas pode por vezes ter duas, raramente mais. A semente fica presa no topo do recetáculo. Distribuição. Encontrámos diversas espécies de podacarpos na África, Ásia, Austrália e América do Sul, mas também a sudeste do Chile, a norte do México e América do Norte, na Nova Zelândia, Japão e na região da Ásia, próximo ao Pacífico. O podacarpos era nativo do supercontinente Gondwana durante o período Permiano e começou a separar-se no período Jurássico. Essa separação deu origem à África, América do Sul, Índia, Austrália, Guiné, Nova Zelândia e Nova Caledónia, entre 105 a 45 milhões de anos atrás. Clima. O podacarpos é originalmente uma planta característica de clima muito frio, há milhões de anos atrás. Quando os continentes derivaram e houve a separação, houve uma modificação climática em cada um. Uns tornaram-se mais quentes ou mais secos ou mais úmidos e algumas espécies de plantas foram-se adaptando ao longo de milhões de anos, dando origem às diferenças que encontramos nos dias atuais. No Brasil, por exemplo, temos o podacarpos brasileensis. Tem uma ramificação e folhagem mais dispersa. E na China e Japão temos o podacarpos macrofilos. Tem uma ramificação e folhagem mais concentrada. Solos. Prefere solos ricos em carbono, mas um pouco ácidos. Bem drenados e dependendo da espécie, desde a exposição total ao sol ou localização sombreada. Geralmente tolera muito bem a sombra, mas não tolera solos encharcados. A maior parte das espécies tolera algum sal no solo. Solo seco durante períodos curtos e sol direto se o solo estiver úmido. Eu uso apenas um tipo de solo para esta espécie, quer seja para evolução como para árvores mais estáveis. Utilizo 48% da cadama, ou solo barrento oranoso, 50% de humus vegetal, e 2% de canuma, ou casca de pinheiro, ou pedra pobres, para dar acidez ao solo. Nesta parte tenham mais atenção. Os pólenes dos podocarpos macho são muito alogénicos e algumas pessoas têm relações fortes ou moderadas. Também, folhas, ramos, flores e pólen são venenosos. São tóxicos para as nossas células. A exposição exagerada aos pólenes leva a sintomas semelhantes aos de uma quimioterapia. Contudo, os frutos podem ser consumidos de preferência cozinhados e transformados em geleia. Se comer cru, que não aconselho, coma pouca quantidade, um ou dois frutos. Na China, usam o podocarpos na medicina tradicional para combater febres, tosse, artrite, algumas doenças transmitidas sexualmente e a sinomose canina. Por curiosidade, um medicamento usado no tratamento da leucemia é feito a partir do podocarpos. Reprodução. Na natureza, a dispersão das sementes é feita pelas aves que são atraídas pelo recetaco carnoso e colorido. Também se propaga por estaquia. Aconselho que pelo menos metade da altura da estaca fique dentro de terra. Mantenha o maior número de folhas possível, desde que elas não estejam em contacto com o solo. Deve estar à sombra e com a terra apenas úmida. Pestes e doenças. Se as folhas ficarem amareladas, é clorose. É geralmente o maior problema. E pode ser facilmente resolvido com uma mistura mais rica em ferro ou fornecendo fertilizante rico em ferro. Se as folhas caem muito, amarelas ou castanhas, pode ser problemas a nível de raízes. Geralmente é apodrecimento por excesso de água. Use um solo bem drenante. Não use prato ou caspo debaixo do vaso. Alguns fungos atacam raízes em ambientes encharcados, acabando por matar a planta. Veja se está presente nas raízes uns tufos amarelados ou esbranquiçados. Não são micorrisas. São fungos de apodrecimento. Lave bem e replante em solo bem drenante. Aranhices e afilhos aparecem de vez em quando. Um insecticida resolve facilmente. Pode usar calda bordalesa no início da primavera vegetativa como meio preventivo. Pode. É importante saberem algo. O podocarpus é da família das resinosas e não pode ser podado mais do que um terço do total no mesmo ano. Da mesma forma, não podemos fazer desfolhas. Apesar de se poder começar a podar a partir da primavera vegetativa, eu prefiro podar no fim da primavera vegetativa ou mesmo no início do verão. Isto porque encoraja que o segundo crescimento seja mais pequeno o que é mais atraente em bonsai. Aramação. Aconselho a fazer o tracionamento em vez de aramação, sempre que possível. Ramos demasiado marcados pelo arame ficam fracos e acabam por morrer. Eu, geralmente, removo o arame a cada dois, máximo três meses e arame no sentido oposto. Quanto mais antiga a madeira, mais difícil é de dobrar e torna-se mais fácil de partir durante a dobra. Quanto às raízes, por experiência, não pode mais do que um quinto das raízes. Podarem demasia pode levar à perda de ramos e, em caso extremo, à morte da planta. Uns comentários bem breves. Por experiência, eu já tinha visto vários tipos de podocarpos na Europa. Alguns com folha muito grande. Geralmente são bons para fazer cebes, para se utilizar no jardim. Contudo, os de folha mais pequena, que é o podocarpos macrofilos, eu prefiro como material para fazer bonsai. Isto porque as folhas são mais pequenas do que se encontra normalmente e têm uma tendência natural a ficar mais denso, mais preenchido. Contudo, tanto uns como os outros dão para nós trabalharmos e fazermos algumas coisas. Aqui no Brasil, eu encontrei o podocarpos brasilienses. Aqui em Manaus, é muito normal vê-lo plantado na frente das empresas para tentar fazer cebe. É interessante, só que ele tem uma vegetação dispersa. Eu mesmo já tentei fazer bonsai com o material que eu encontro aqui de podocarpos, mas não ficou como eu gostaria que ficasse. O crescimento é bem mais lento aqui, pelo menos em Manaus. Ele é muito mais lento do que o podocarpos macrofilos. E, portanto, não foi um material que eu gostasse de trabalhar tanto. Mesmo assim, eu já vi em fornecedores aqui do Brasil, eles a trabalhar o podocarpos brasilienses e têm trabalhos bastante interessantes. E é isto, pessoal. Espero que tenham gostado mais uma vez. Estou a continuar a fazer fichas técnicas por sugestões que me foram enviadas. As espécies que eu acho que são mais solicitadas, eu estou a fazer a ficha técnica em primeiro lugar. Entretanto, se me pediu alguma ficha técnica, não desanime. Eu em breve estarei a fazer a ficha técnica que também me pediu. Sempre que aparecer publicidade aqui no canal do Mestre Bonsai, por favor assistam. O tempo que acharem que conseguem assistir, mas quanto mais tempo assistirem, melhor. Isso leva a que o algoritmo sugira o meu canal com mais frequência. Foi algo que eu descobri muito recentemente. Para além de ajudar bastante o canal, ajuda o canal a crescer porque o algoritmo considera que tendo mais pessoas a assistir aos trechos de publicidade que aparecem, ele acha que as pessoas que estão mais interessadas no canal, favorece-me mais um pouco, aparecendo o vídeo mais vezes quando é sugerido a alguém, caso a pessoa tenha feito uma procura. É tudo. Um grande abraço. Tchauzão.